Já é carnaval em Paulo Afonso e ontem a festa de môme que aconteceu lá no clube de maçonaria da cidade reuniu dezenas de idosos. Foi com essa animação que os idosos que participam de programas sociais do CREAS de Paulo Afonso comemoraram o carnaval antecipado. Com figurinos bem coloridos e cheios de adereços, eles mostraram que tem energia de sobra para cair na folia. Se divertiram muito ao som de boas marchinhas carnavalescas. Maravilhoso, eu nunca vi um passeio de carnaval tão bom como esse. Estou achando maravilhoso, cada ano é diferente, cada dia que se passa a gente gosta mais ainda. O evento acontece todos os anos e é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Uma forma de promover uma interação maior entre os idosos que são acompanhados pela instituição. É o famoso chá dançante que tanto ocorre no carnaval, quanto no São João, quanto no Natal. Além dos idosos que são cadastrados, mais de 500 participam do programa Vida Saudável, também são idosos que são inseridos no centro de referência do assistente social. Para seu José Everaldo, a diversão trouxe boas lembranças. O aposentado pôde voltar ao passado e reviver os antigos carnavais. Eu tenho 80 anos e até que eu toquei essas músicas e hoje estou vibrando com a beleza nessa festa. Animado ele, hein?